Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem! Temporada iniciada, desafios liberados e nesse desafio você vai precisar ativar otimizadores. Também existe um desafio de tutorial pra isso, mas eu vi que tem muita gente confusa. Galera, os otimizadores não tem mistério nenhum. Durante a partida vocês vão escutar que a Amy fala que você tem otimizadores disponíveis. Você vai abrir o seu menu e do lado do menu você vai ver uma aba, otimizadores. Basta que você selecione a tecla que ativa os seus otimizadores. Por exemplo, no meu jogo aqui no PC eu não configurei nenhuma tecla. Ela automaticamente ficou como sendo a tecla de número 7. Basta que você selecione essa tecla e então escolha qual perk você vai querer. Por exemplo, nesse caso aqui eu escolhi o dos arcos. Você pode utilizar pra conseguir vários tipos de habilidades diferentes, tá bom? Já fiz um vídeo explicando cada uma das funções desses perks. Você pode conferir ele aqui em cima da tela caso você ainda não saiba. Então é assim que você completa esse desafio, sem mistério nenhum, bem simples pra vocês. Se esse vídeo te ajudou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!